Quer aprender a usar a função somar produto no Excel? Então esse vídeo é pra você. Eu sou Hermes Santos do site excelweasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos práticos pra que você possa aprender a usar a função somar produto no Excel. Então pra começar, é importante você entender que o objetivo da função somar produto é basicamente multiplicar e em seguida somar matrizes. A sintaxe da função é igual somar produto, abre parênteses, matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2, ponto e vírgula, matriz 3 e assim por diante. Onde matriz 1, matriz 2, matriz 3 são intervalos de células ou matrizes que você deseja multiplicar e em seguida somar. Nessa imagem que está aparecendo aí na tela, é possível compreender melhor como que a fórmula funciona. Então digamos que você tenha dois intervalos de A1 a A5 e de B1 a B5. Nesse caso, a função somar produto vai multiplicar as células A1 por B1, A2 por B2 e assim por diante. Depois, ela vai somar todos os resultados individuais. Bom, tendo isso em mente, agora vamos conferir alguns exemplos pra que você possa ver na prática o que é possível fazer com essa função. Exemplo 1, obtendo o total de vendas. Nesse primeiro exemplo, vamos conferir o uso básico da função somar produto, que no caso é multiplicar intervalos de células e somar o resultado. Então digamos que você tenha uma tabela de vendas, conforme este exemplo, que apresenta aqui o produto, a região, a quantidade de vendas da região e o preço do produto. Então o objetivo aqui é obter o valor total das vendas de todas as regiões e produtos. Isso significa que você vai precisar multiplicar o valor pelo preço de cada combinação de produto e região, nesse caso, para cada linha. Você poderia, nesse caso aqui, criar uma coluna auxiliar. No entanto, nós podemos fazer isso com a função somar produto, de maneira bem fácil. Então a fórmula vai ficar igual, somar produto, abre parênteses, a matriz 1 é a coluna quantidade, ponto e vírgula, e a matriz 2 é a coluna preço. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E pronto, a fórmula retornou aqui o valor total das vendas de todas as regiões e de todos os produtos. Exemplo 2, criando filtros. Além do uso básico conforme mostrado no exemplo anterior, também é possível usar a função somar produto para você filtrar pesquisas. Então a ideia básica é que você multiplique os intervalos por 1, se uma condição for satisfeita, e por 0, se não for. Então observe que eu tenho aqui a mesma tabela de vendas do exemplo anterior, e agora eu quero retornar o preço de um produto da coluna D, apenas selecionando aqui o nome do produto e uma região. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo um PROC V com dois critérios, retornando aqui a soma de acordo com os critérios que eu estou procurando. Então a fórmula vai ficar igual, somar produto, abre parênteses duas vezes, a matriz 1 eu vou selecionar aqui a coluna A, que contém o nome dos produtos, insiro aqui o sinal de igual, e seleciono aqui o produto que está na célula B10. Fecho parênteses uma vez, e insiro o sinal de multiplicação. Abro parênteses novamente, seleciono aqui a coluna que contém as regiões, insiro o sinal de igual, e seleciono a célula B11, que contém o nome da região que eu quero retornar. Fecho parênteses uma vez, insiro novamente o sinal de multiplicação, abro um novo parênteses, e agora eu seleciono a coluna com os preços, que no caso é a coluna D. Para finalizar, eu fecho parênteses duas vezes, e teclo Enter. Então vejamos como que essa fórmula funciona. Então através da multiplicação de cada argumento, os argumentos verdadeiros, eles são convertidos para o número 1. Os argumentos falsos, são convertidos para 0. Desse modo, a fórmula vai considerar na soma, apenas quando ambos os argumentos de cada linha, forem verdadeiros. Então nesse exemplo aqui, apenas a primeira linha retornou o verdadeiro, para as duas colunas, de modo que o resultado será 20 mil. Se eu tivesse aqui mais de uma linha, com dois resultados verdadeiros, então a função somaria junto com os 20 mil. Exemplo 3, obtendo o total de vendas de produtos por região. Nesse terceiro exemplo de uso da função somar produto, eu posso combinar aqui os dois exemplos anteriores. Então eu tenho aqui novamente a tabela de vendas, e o objetivo é obter o total de cada produto por região. Então a fórmula vai ficar, igual somar produto, abre parênteses duas vezes, eu vou selecionar aqui a coluna do produto, vou inserir o sinal de igual, e comparo ela com o produto aqui na célula B11. Fecho parênteses uma vez, insiro o sinal de multiplicação, abro um novo parênteses, seleciono agora a coluna das regiões, insiro o sinal de igual, e comparo com a primeira região aqui na célula A12. Fecho parênteses mais uma vez, insiro o sinal de multiplicação novamente, abro parênteses, seleciono a coluna quantidade, fecho parênteses, insiro mais um sinal de multiplicação, abro parênteses, e seleciono aqui a coluna dos valores. Para finalizar, eu fecho parênteses duas vezes, e antes de teclar Enter, eu vou travar aqui as referências, para que eu possa arrastar a fórmula para as demais células. Então, aqui nas referências das colunas, eu vou travar as células dessa maneira, aqui na referência que compara com o produto, eu vou travar a linha, e aqui na referência que compara a região, eu vou travar a coluna, dessa maneira. Feito isso, eu teclo Enter, e arrasto a fórmula aqui para as demais células. E pronto, observe que a fórmula retornou aqui o total de cada produto para cada região. Eu vou deixar aí na tela um exemplo para que você possa analisar como funciona. Por exemplo, aqui na célula B12, onde eu estou obtendo o total das vendas do produto A para a região sul. Observe que a fórmula já faz todas as multiplicações, considerando o verdadeiro como 1 e o falso como 0. E aí, onde ela encontra verdadeiro, em ambas as colunas, ela realiza a multiplicação pela quantidade e pelo valor do produto, obtendo assim o total de vendas. Bom, então, esses são alguns exemplos de uso da função somar produto no Excel. Como você pode observar, trata-se de uma função bastante versátil para calcular matrizes. E caso você queira baixar essa planilha com esses exemplos que eu apresentei no vídeo, basta conferir o link do artigo no nosso site, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar algumas outras informações extras sobre a função somar produto, e também nós estaremos atualizando o artigo sempre que possível com novos exemplos, ok? Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.